Uma semana antes, os petistas enchiam a boca para falar fascistas, fascistas, golpistas, diante dos ataques à caravana do ex-presidente Lula, que ainda não foram devidamente investigados. Neste caso, os agressores têm endereço certo, têm o broche do PT ou do MST no peito e fizeram isso dentro de um sindicato constituído legalmente, que deve ser, portanto, responsabilizado. O sindicato dos metalúrgicos do ABC tende a responder pelas agressões das jornalistas que aconteceram nas suas dependências. E o sindicato dos jornalistas, este, deveria também responder por uma espécie de incitação à violência. Eles praticamente dizem que é do jogo, que paciência, que jornalista vai continuar apanhando enquanto Lula não estiver solto. Seu bando de irresponsáveis, vocês não são jornalistas, vocês são pelegos, vocês não sabem do que se trata jornalismo, a missão que é a missão do jornalista. Nunca devem ter pego uma caneta na vida para fazer uma reportagem. Ficaram lambendo o saco de sindicalista do PT a vida inteira. Não me representam seus lambibotas. Ficaram lambendo o saco de sindicalista do PT.